Cheguei agora das compras na verdadeira farmácia de Deus. E que bom que eu encontrei você por aqui. Quero compartilhar os 7 remédios naturais que você não encontra em nenhuma drogaria e sim na feira livre mais perto da sua casa. Tratam-se dos melhores anti-inflamatórios naturais que existem, essenciais para quem precisa de uma vida livre de quilos extras, dores, cansaço crônico, ansiedade e hoje esses sinais e sintomas são os que mais roubam qualidade de vida nas pessoas. E para saber quais são eles e a maneira mais fácil de utilizá-los, fica aqui comigo nesse vídeo até o final. Ai, minhas laranjas. Eu amo laranja. Sabe que eu fiz as fases, né, com vocês depois que a Dani Seixas fez aquele artigo do segundo pós-doc dela mostrando que vocês, meninas, são anti-inflamatórias. Então a dica que eu tenho dado para os meus pacientes. É exatamente isso. Você vai para uma churrascaria, vai de repente comer um churrasco cheio de toxinas, cheio de nitrosaminas cancerígenas, aquele torradinho que a gente não deveria comer, pede suco de laranja. Mas, ó, toma dois copos de 250 ml. Por quê? Porque o estudo foi feito com 250 ml, dois copos, dois copos. E mostrou claramente o poder anti-inflamatório dessa belezinha. Quando cortar, primeiro, descasque a laranja e deixa, porque ela tem uma polpa branca bem interessante. Então descasca, deixando a polpa branca dela próxima à parte suculenta, porque essa parte branca retira metal pesado do corpo. Quando teve aquele acidente de Chernobyl, a Rússia comprou do mundo inteiro essa parte branca da laranja para desintoxicar a população. Então a laranja, Bahia, se presta muito. Então nada melhor do que você comer, por exemplo, por que a gente come laranja na feijoada e junto com a comida? Pela ação que ela potencializa a couve. Então quando você está comendo a matriz alimentar, gente, coma a fruta inteira. Então aqui você pode descascar, picar e acompanhar o seu almoço ou o seu jantar. Logo você que tem, dentre tantos nutrientes, beta-cistosterol, que modula cortisol, quem tem estresse, fica calmo. Além do que, você tem uma gordura ótima, que é exatamente igual a do azeite de oliva, num preço muito melhor e combate a fome noturna. Injustiçado. Graças a Deus, agora você voltou para a bancada do bem. Acerola. Fazer uma reverência. É a frutinha que mais vitamina C tem. Se você comer do pé, e todo mundo tem no quintal, um pé de acerola, você precisa comer uma só, você já vai ter todo o aporte de vitamina C para o dia. Porém, lembrando que vitamina C transita pelo corpo durante seis horas. Então você pode comer uma acerola no café da manhã, uma acerola no almoço e uma no jantar. Mas sempre eu falo para os meus pacientes, fruta, preferencialmente as pequenas e escuras. Essas são as campeãs. Sempre quando for comer fruta, lembre, pequena e escura. Vocês, quando eu fui a primeira vez para a Europa, estavam na bancada das frutas. E eu me perguntei, por quê? Porque eu não sabia que tomate é fruta. É um fruto. E aí eu lembrei depois, por que que o caríssimo Pavarotti, quando veio aqui cantar, pediu para o camarim deles uma cesta. De que fruta? Tomate. Que fazia bem para vós. Aí eu comecei a ter tomate em casa, higienizado, e pegar assim, como se fosse fruta, e comer. E tem várias. Olha só o tomate Kaki. Tem o Débora. Enfim, tem vários tomates. E cada um se presta, principalmente, para uma coisa diferente. E tem muita novidade, gente. Olha que coisa mais bonitinha. Quanto tomate novo. Quando vocês encontram, não precisa comprar um monte, mas quando encontrar, compra um para degustar. E, lógico, a gente tem que ver depois o preço, tá? Mas olha que gracinha. Tem uns que já tem assim, tão embaladinho e politicamente correto, né? Mas, enfim, tomate é tomate. Você pode plantar no seu jardim, que isso cresce. O tomate cereja, gente, quando a gente não tem condição de comprar o tomate orgânico, se bem que a agricultura está tomando cuidado com algumas coisas, ele é o que menos agrotóxico acumula, e a gente planta no terraço. E ele brota. Aí a natureza é linda, né? Mas, olha que interessante. Todo mundo fala da dieta do Mediterrâneo, certo? E por que a dieta do Mediterrâneo, ela dá tão certo? Porque existe uma potencialização de vários nutrientes. Então, o tomate, a partir do momento que ele é aquecido, o licopeno maravilhoso vem, assim, numa quantidade fabulosa, lembrando que o licopeno é bom para a pele, mas, falando em câncer de próstata, ele é muito conhecido. Só que por que na dieta do Mediterrâneo dá tão certo? Porque eles usam uma fonte gordurosa, que lá é o azeite, e aí o licopeno, que é lipossolúvel, conversa com o azeite e é melhor absorvido. E você vai ver como que o licopeno é lipossolúvel. Sabe quando antigamente a gente usava aquela embalagem de plástico, porque a gente não sabia que bisfenol não era do bem? Quando a gente guardava molho de tomate na embalagem plástica, o que acontecia? Virava o potinho de guardar o molho, porque ficava todo vermelho e ninguém conseguia tirar. Então, o bisfenol é um contaminante, um xenobiótico, que é na forma de uma gordura. Então, o licopeno do nosso suco ou do nosso molho, dentro daquele potinho, conversa com o xenobiótico, o bisfenol, eles trocam de lugar. O licopeno vai para o potinho e o bisfenol para cá. E você come. Cuidado! Tão bela, tão linda, tão gostosa. Mas, será mesmo que a maçã é o fruto proibido? Porque na Bíblia está assim, não podes comer desta árvore cujo fruto. Não está escrito maçã. E por que todo mundo acha que é maçã? Pois maçã é a minha menina dos olhos para quem tem problema de intestino. E lembra que comendo crua com a casca, você leva a cor da casca para a cor do alimento do dia. E, um detalhe importante, cuidado com a semente. Tem que cortar e não comer a semente. Então, fica aqui uma dica de lanchinho, de você querer beliscar. Você que gosta de colocar coisa na boca toda hora, coloca a maçã. E, ao fazê-la cozida, a maçã cozida tem uma pectina maravilhosa que vai ajudar a sua microbiota a ficar assim, contente, procriar e você ter a sua identidade. Você sabe que a gente tem uma impressão digital no dedo que é única e uma impressão digital que é única no nosso intestino. Então, simplesmente, quando você come maçã, principalmente cozida com frequência, a sua microbiota nativa, aquela da sua impressão digital, vem à tona. E aí, fica tudo funcionando direitinho, a pele, os cabelos, tudo. Quem disse que não dá para cultivar vocês em casa, numa floreira, numa jardineira, lá na cozinha? Olha que graça. Gente, o alecrim, que eu tanto amo. Ai, deixa a gente focada para você que vai viajar, coloca um raminho no carro, está dando aquele soninho? Esfrega e respira. Vai ficar bem focado na estrada. Eu falo isso para os caminhoneiros. A alecrim é tudo de bom, gente. Abre canal de dobra. Hortelã. Hortelã tão digestivo. Pois é, a comida árabe tem muito hortelã. Por que será? Porque é bem digestivo. É muito bom. Além do que um chazinho de hortelã não tem nada mais gostoso. Lavanda. Olha como ela é linda. Então, a lavanda, para você fazer um chá antes de dormir, mas lembra que chá antes de dormir, só se você não fica toda hora levantando para ir no banheiro. Senão, você toma às 5 da tarde e já vai relaxando. Senão, tem aqueles óleos essenciais maravilhosos. Sálvia aumenta sistema imunológico. Olha quanta coisa da natureza fazendo tanta coisa boa no nosso organismo. Por isso que o sal de ervas é feito com temperos. Só que, claro, a gente usa os temperos secos, porque esses fresquinhos têm muita água e não dá para conservar muito tempo. Então, não precisa ser sem gosto. Além de ser gostoso, olha quanto bem a saúde. E se você quer descobrir como transformar a sua cozinha numa verdadeira farmácia, eu tenho um convite para você. Eu sou a doutora Gisela Savioli, nutricionista clínica funcional fitoterapeuta, apresentadora do programa Mais Saúde de Rádio e Televisão da Comunidade Canção Nova. E eu vou realizar um curso online e gratuito para os meus seguidores. É o Desafio Farmácia na Cozinha. Serão quatro aulas online, ao vivo, gratuitas, para mostrar a você como desinflamar o seu corpo e fazer dos alimentos os seus melhores medicamentos. Mais do que aprender como preparar pratos saborosos, eu vou apresentar a você os melhores remédios naturais, os remédios da Farmácia de Deus, que são capazes de auxiliar você em cada dor, em cada desconforto, em cada condição, em cada doença. Não dá para perder. E para participar é super simples. Basta apertar o link aqui embaixo e se inscrever gratuitamente.